Sucesso mundial Pensa em jogar-se no verão Pensa em jogar-se no verão Vem no movimento Aquecimento O som do paletão E essa noite é só doiteira Eu quero ver E é só me chamar Sei que tu gosta Vai tentar no clima e no Sol do paletão E vai sentando com pressão Jogo o bar pra baixo desse jeito Ele me ama Jogo o bar pra baixo desse jeito Ele me ama Sol do paletão E vai sentando com pressão Jogo o bar pra baixo desse jeito Eu me ama Jogo o bar pra baixo desse jeito Eu me ama Tu, 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 tu Aquecimento Tu, 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 tu Sucesso mundial Pensa em jogar-se no verão Pensa em jogar-se no verão Pensa em jogar-se no verão O som do paletão O som do paletão E essa noite é só doiteira Eu quero ver E é só me chamar Sei que tu gosta Pode tentar no clima e no frio Se a noite é só me chamar Só me chamar No calor E vai sentando com pressão Jogo o bar pra baixo desse jeito Ele me ama Jogo o bar pra baixo desse jeito Ele me ama Solando o palidão e vai sentando com pressão Vejo o clima! Jogo o bumbum no alto e desse jeito eu me amar Jogo o bumbum no alto e desse jeito eu me amar Tu, 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 aquecimento do bumbum Oh, oh, oh Veja cada vez que tô Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí